Nada de filas, longas esperas ou falta de vacina. Neste ponto de vacinação do Jardim América, o dia foi tranquilo e a vacinação contra a Covid-19 foi realizada das 8 horas da manhã até as 5 da tarde. A escola ofereceu segunda dose para idosos acima de 62 anos e primeira dose para pessoas com comorbidades, que fizeram o agendamento pelo aplicativo da Prefeitura. João Paulo foi um deles. Foi tudo bem ágil lá na hora de agendar, tinha bastantes opções de lugares, foi bem fácil. Essa é a sua primeira dose? Isso, é a primeira dose. A Patrícia é hipertensa e também fez o agendamento para tomar a vacina. Eu agendei, o agendamento foi tranquilo, fui no médico, ela me deu um laudo. Nem todos conseguiram receber a vacina. Lucas ainda precisa de um laudo médico. Hoje não deu certo, mas daqui a pouco vai dar certo. Eu vou correr atrás do lugar certinho para resolver e aí eu vou voltar aqui. A esperança é de vacinar, para dar tudo certo.